Ele acaba de completar 18 anos, completou tem um mês. Ele só numa noite, ele tentou matar um casal a tiros, matou um homem a tiros e foi assaltar uma loja, quando então foi preso. 18 anos. Olha o físico de passeio dele. Todo magrinho, mas com uma arma na mão aos 18 anos. Ele faz um estrago e quem descobriu ele, quem foi? Conta pra mim, mamadodo. Comunidade Sol Nascente, Distrito Federal. Nos dias 19 e 20 de março, os moradores daqui viveram momentos de pânico e terror. Foram várias vítimas e um único suspeito, Glerison Ribeiro, mais conhecido como Dedé, de apenas 18 anos, que completou agora, no dia 16 de fevereiro. O primeiro caso, ele aconteceu no domingo, era por volta das 11 horas da noite. Três pessoas estavam saindo de uma festa, quando foram aí abordadas pelo Dedé, que estava armado com um revólver calibre 38. Dedé queria o carro das vítimas, mas só que as vítimas não entregaram o carro. Dedé atirou. Foram vários disparos, que acertaram aí um casal, o motorista e a mulher que estava no banco de passageiros. Uma terceira pessoa que estava atrás, também ficou ferida. Só que Dedé não conseguiu roubar o carro. Acabou deixando as vítimas nessa tentativa de latrocínio. Ele prosseguiu. Minutos depois, Dedé, segundo informações, que estava com outros suspeitos, também menores de idade, ele veio até esta região. Aqui, ele teria encontrado um desafeto. Mas, na verdade, segundo informações da polícia, ele cometeu um latrocínio. Ele acabou tirando a vida de Alessandro, de 35 anos, com vários tiros. Após cometer o crime, o latrocínio, Dedé e os suspeitos teriam atiado fogo no carro da vítima. Inclusive, o carro ficou praticamente à carcaça. Agora, o curioso dessa história, deste latrocínio contra a vítima, o Alessandro, de 35 anos. Os bombeiros que vieram prestar os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, aqui no local, sofreram aí retaliações por parte de criminosos, que, inclusive, utilizaram os bombeiros no momento do atendimento à vítima, que foi socorrida até o Hospital Regional de Ceilândia, mas o Alessandro acabou não resistindo e veio a morrer vítima deste latrocínio roubo seguido de morte, do qual o principal suspeito é o Dedé. Você acha que a história do Dedé para por aí? Ele continuou. Por volta das seis e meia da manhã, também aqui na região, ele teria entrado numa loja de salgados e tentado assaltar uma senhora. Ele até pegou o carro da vítima, mas só que quando ele estava saindo, os policiais notaram a atitude suspeita e prenderam o Glerison Ribeiro, de 18 anos, recém completado, em flagrante, após ele tocar o terror, cometendo diversos crimes aqui na região. A Polícia Civil, inclusive, tem mais informações e detalhes, e até mesmo conhece esse suspeito, enquanto menor e agora recém maior, completado, em 18 anos. O doutor Fernando Fernandes está aqui, tem detalhes. Doutor, um jovem de 18 anos, mas que é perigoso ao extremo, né? Exatamente, Paulo Vitor. Ele iniciou sua vida criminal já quando adolescente, já tendo algumas passagens por furto, por roubo, participação, inclusive, em latrocínio suspeito, quando adolescente, e completou 18 anos há pouco mais de um mês e iniciou a sua carreira criminal na vida adulta, digamos, em grande estilo, entre aspas. Pois, numa mesma noite, noite e madrugada, ele cometeu roubo qualificado, uma tripla tentativa de latrocínio e um homicídio qualificado, bem aqui onde estamos. Para a gente entender um pouco mais essa história, ele que completou 18 anos no dia 16 de fevereiro e já está agora com várias passagens, inclusive um latrocínio. Ô, Dedé, esses três crimes aí, você cometeu? Foi, mas esse latrocínio não foi não. O cara estava me ameaçando, vivia passando e ficava balançando a cabecinha, eu fui e matei ele mesmo. Os caras tacaram fogo aí, mas eu não sei desse latrocínio não. Para mim foi um homicídio, o cara estava me ameaçando.